Cafu domina, aí aparece o Cleberson de novo, já bate pela direita, tô pro meio, lá vem o Cleberson, Vivaldo saiu, pro Ronaldinho, pra direita, bateu, gol! Brasil! Brasil! E a Copa do Mundo está chegando, apesar que desta vez não é no Brasil e é lá na Rússia, muitos tem falado aí sobre os feriados. Vai ter ou não vai ter feriado pra poder assistir o Brasilzão jogando? O Brasil vai parar ou não vai parar graças à Copa? Quer saber um pouquinho mais sobre o assunto? Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei, o seu like aí, clique no botão inscrever-se e ative todas as notificações pra poder ficar sempre por dentro dos novos vídeos que são postados aqui pra você. Contabilidade, empreendedorismo, educação financeira e muito mais é no canal Contabilidade TV. E se você quer vlogs, curiosidades e diversão é no canal Leo Utirra. Links aqui na descrição. Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom pessoal, falta muito pouco então pra Copa do Mundo, a tão esperada Copa do Mundo. Mas o governo federal de Michel Temer ainda não decidiu se vai ou não vai dar folga pra todos os brasileiros que querem acompanhar o futebol nas telinhas. Por enquanto, o Ministério do Planejamento não fez alteração nenhuma no calendário nacional. Então continua tudo a mesma coisa com relação aos feriados e aos pontos facultativos. Mas existem algumas alternativas. Os estados e municípios podem decretar feriado ou ponto facultativo para os funcionários de setor público. Já quem trabalha aí no setor privado tem abertura para negociar com o seu patrão, com o seu chefe. O fato é que cada empresa tem liberdade para negociar ausência em dia ou horário de jogo. O empregador pode autorizar que os funcionários façam jornada reduzida e compensem esse período no mesmo mês. Ou liberar o uso de banco de horas. Mas vale dizer que essa é uma possibilidade e não uma regra. Vamos supor que a empresa não libere os empregados. Os empregados não vão ter o direito de não trabalhar. Porque o normal, a regra, é você ir trabalhar, independente se o Neymar está jogando ou não. Agora pode ter um acordo entre você e o seu patrão para que vocês não trabalhem neste período e depois compense lá na frente. Mas para quem é bancário, eu tenho uma boa notícia. O Banco Central permitiu que as agências mudem seus horários nos dias de jogos da seleção brasileira. Contudo, segundo o comunicado publicado no início do mês, os bancos vão ser obrigados a funcionar 4 horas por dia. E deverão afixar nas agências um aviso sobre o horário de atendimento com antecedência mínima de 2 dias úteis. O Brasil faz sua estreia no Mundial às 9 horas do dia 17 de junho, domingo contra a Suíça. Depois retorna aos gramados às 9 horas de sexta-feira. E depois no dia 22 contra a Costa Rica e fecha sua participação na primeira fase do campeonato no dia 27 de junho, quarta-feira às 15 horas contra a Sérvia. E claro, esses são apenas os jogos da primeira fase, que é a fase de grupos. Se o Brasil passar, então vai ter outros jogos. Por exemplo, oitava de final, se classificar para as quartas, depois para a semifinal e para a final. Então, se for passando, a tendência é ter mais feriados e mais pontos facultativos. Geralmente tem sim. Não é porque não pronunciou o governo até agora que não vai ter, né? Mas, por enquanto, segue do jeito que foi dito neste vídeo. E você, acha que o Brasil vai ser ou não vai ser campeão nesta Copa? E também eu queria saber outra coisa. Você acha certo parar o trabalho, parar o Brasil inteiro para poder ver jogo de futebol na televisão? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar o link do lado esquerdo para você se inscrever no meu canal. Do outro lado, eu vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto. E no canto, eu vou deixar o link para você poder inscrever-se. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima. Sucesso. Que Deus abençoe. Pois não somos ninguém. Fui. Cara, eu não acho muito certo parar tudo para poder ver jogo de futebol na televisão. Por outro lado, é uma cultura, né? Então, eu acredito que as pessoas também não vão trabalhar direito enquanto está tendo jogo do Brasil. Ela vai ficar no celular, vai querer se informar. Enfim, não tem como render, cara. Sabendo disso, dá uma pausa. Deixa todo mundo assistir o jogo. E depois, ainda recupera no banco de horas. Mas, claro, essa é apenas a minha opinião. A minha opinião de quem vai ser campeão, eu acho que o Brasil não ganha, não. Mas eu vou torcer, né? Vou torcer para o Brasil. Eu já vi o Brasil ser campeão. Eu já vi o Brasil ser quem está campeão na época do Ronaldo Fenômeno. Cara, a nova geração precisa ver também. E você, o que acha? Quem vai ser o campeão? Deixa aqui nos comentários. Valeu, fui. E você, o que acha que vai ser campeão na época do Brasil? E você, o que acha que vai ser campeão na época do Brasil? E você, o que acha que vai ser campeão na época do Brasil?